Solta pontinho pra elas cachorro Toca o perante aí pra ela DJ Gadot Nigga DJ Gadot Vou levar minha carroça Eu vou mudar da fazenda Cansei de morar na roça Meu cavalo é bonitão A égua é muito charmosa Essa volta já tá veia Vou comprar um doze mora Mas não vou andar de carro Só vou andar de carroça Gostosa, gostosa Pode subir na carroça Gostosa, gostosa Pode dançar na carroça Gostosa, gostosa Pode descer na carroça Gostosa, gostosa, gostosa Eu vou mudar da fazenda Cansei de morar na roça Meu cavalo é bonitão A égua é muito charmosa Essa volta já tá veia Vou comprar um doze mora Mas não vou andar de carroça Eu vou mudar da fazenda Cansei de morar na roça Meu cavalo é bonitão Meu cavalo é bonitão A égua é muito charmosa Essa volta já tá veia Vou comprar um doze mora Mas não vou andar de carroça Só vou andar de carroça Gostosa, gostosa 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 A noite é pra rosa A noite é pra rosa